Chuva intensa causa inundações e transtornos no Vale do Paranhana. E veja também sala de vacinação do Posto Piazito, em Taquara, atenderá em novo horário. Hoje é quarta-feira, dia 8 de julho de 2020 e o Repercussão Notícias já está no ar. Oferecimento Clipe. Simplifique, é Clipe. FACAT. Escolha qualidade. Escolha FACAT. Giganet. Inovação e tecnologia que você procura. Olá, chuva intensa causa inundações e muitos transtornos no Vale do Paranhana. A forte chuva das últimas horas causou estrago e alagamentos em diversos pontos das cidades do Vale do Paranhana. Em Igrejinha, Parobé e Três Coroas, famílias de bairros mais atingidos estão sendo instruídas a sair de casa devido à situação das residências. Em Taquara, pontos de alagamentos foram registrados nos bairros Santa Maria e Tito Eldorado. De acordo com a Defesa Civil do município, cerca de 50 moradores do bairro Santa Maria foram resgatados. O município de Igrejinha também foi afetado com as chuvas dos últimos dias. De acordo com o Corpo de Bombeiros Voluntários, o nível do Rio Paranhana já chega aos 5,5 metros e cerca de 50 famílias estão desabrigadas devido às enchentes. Em Parobé, o Rio dos Sinos e o Arroio Funil saíram do leito e provocaram alagamentos em cinco bairros da cidade. Ainda na tarde de hoje, famílias estavam sendo retiradas de suas casas e foram levadas para a escola Noemi Fai dos Santos e também para o ginásio municipal. Em Rolante, o acesso à cidade está liberado. Ainda há água sobre a via, mas os veículos estão conseguindo passar, pois o nível da lâmina de água já está baixando. O acesso ao Rolantinho estava fechado até o fechamento desta edição. Já o acesso a Riozinho está liberado. Os moradores da cidade de Riozinho também estão preocupados com a situação do município. O alto nível de chuvas provocou estragos nas estradas de Riozinho, com bueiros entupidos e saibro, que é levado pela água. No campo em Cascata do Chuvisqueiro, o volume de água é grande, mas não foi registrado nenhum dano à estrutura, conforme o proprietário, Rony Brock. Está tudo sob controle, não houve nenhuma levantação, mas continua descendo muita água. Sala de vacinação do Posto Piazito, em Taquara, atenderá em novo horário até o final do mês de julho. O Posto Piazito, de Taquara, a unidade básica de saúde responsável pelos atendimentos em pediatria, informa que a sua sala de vacinação atenderá em novo horário até o final do mês de julho, fechando ao meio-dia. De acordo com a coordenadora da UBS Piazito, Raquel Fabiana Peixoto, essa alteração de horário se faz necessária em função do período de férias dos profissionais que trabalham na sala de vacinação, mas deve ser normalizado a partir do dia 3 de agosto. Vale ressaltar que, durante este mês, apenas a sala de vacinação fechará no horário do almoço. Os horários dos demais atendimentos do Piazito permanecem os mesmos, das 7h30 da manhã às 5h da tarde, sem fechar ao meio-dia, de segunda à sexta-feira. Até o dia 31 de julho, o horário de atendimento da sala de vacinação do Posto será de segunda à sexta-feira, das 8h até às 11h30 da manhã e da 1h da tarde até às 5h. Fique agora com as notícias do Vale dos Sinos. Nível do Rio dos Sinos após a chuva preocupa as defesas civis de Campo Bom e Sapiranga. As chuvas dos últimos dias já causaram elevações no nível do Rio dos Sinos e preocupam moradores e as defesas civis de Campo Bom e Sapiranga. Só na primeira semana do mês de julho, o volume acumulado registrado foi de mais de 112 milímetros, o que corresponde a 82% da média normal histórica para o mês em 35 anos. Já o mês de junho fechou em 188 milímetros, indicando chuvas quase 36% acima do esperado, já que o normal para o mês é de 138 milímetros. A Defesa Civil de Sapiranga informou que até o momento não precisou socorrer ninguém, mas que o nível do Rio deve subir bastante nas próximas horas. Tem uma preocupação séria aqui para nós. Quando dá essa chuvarada aí, a gente fica alagado aqui, a água sobe muito, daí sofremos muito para se deslocar aqui das nossas casas, para sair para o trabalho, para cumprir com nossos compromissos. Já em Campo Bom, a Defesa Civil registrou um aumento de 40 centímetros no nível do Rio dos Sinos entre as 5 horas da tarde desta terça-feira e as 5 horas da manhã de hoje, contabilizando cerca de 3 centímetros por hora. O nível do rio até o momento está acima dos 6,40 metros, e a tendência é de que a água desça de outras partes do Rio dos Sinos, o que deve causar problemas para as famílias que moram próximo muito em breve. Desde o início da chuva até o início da manhã de hoje, já choveu em Campo Bom, um acumulado de 109 milímetros. Conforme a Defesa Civil do município, a tendência é que o nível aumente ainda mais nas próximas horas devido ao acúmulo de chuvas em cidades do Vale do Paranhana. A Defesa Civil também está em alerta para um possível início de alagamento entre amanhã, 9 de julho, e sexta-feira, dia 10. O grande nível de chuvas já causou enchentes em outras regiões do Rio Grande do Sul. Em 24 horas, choveu o equivalente a um mês na região metropolitana de Porto Alegre. Telefone do Cadastro Único e Auxílio Emergencial de Campo Bom é furtado. A Prefeitura de Campo Bom informa que, temporariamente, dúvidas sobre o Cadastro Único, Auxílio Emergencial e Bolsa Família não poderão ser sanadas por telefone. O aparelho disponível para este tipo de demanda da comunidade foi furtado na tarde da última segunda-feira, 6 de julho. Logo após os servidores identificarem a falta do celular, foi feito um boletim de ocorrência e solicitado o bloqueio da linha. Ainda assim, a administração municipal pede que possíveis contatos feitos por meio do antigo número sejam desconsiderados para evitar a ocorrência de golpes. Um novo telefone deve entrar em funcionamento nos próximos dias. E este foi o Repercussão Notícias de hoje. Para ficar ligado e informado, acesse os nossos sites que aparecem aqui na sua tela. Voltamos amanhã com mais informações para você. Boa noite. Tchau, tchau.